Pra quem já leu Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, provavelmente vai concordar comigo que não seria nenhuma falácia nós correlacionarmos o livro com o clássico de Hollywood, chamado Matrix. Por quê? No filme, o personagem do Ken Reeves, ele tem a opção de tomar duas pílulas. A primeira pílula é aquela que vai mostrar a verdade, mas é uma verdade que nem sempre gostaríamos de enxergar. E a segunda pílula vai mantê-lo confortável, mas também vai deixá-lo na ignorância. E é nesse sentido que eu comparo o livro Pai Rico, Pai Pobre com uma pílula da verdade. Ao terminar de ler esse livro, você vai começar a olhar as pessoas pela rua e vai pensar assim, meu Deus, tá todo mundo fazendo errado. Já falamos bastante desse livro, inclusive, Robert, você precisa dar um patrocínio aqui pro canal, porque eu falo de você em praticamente quase todo vídeo. Mas eu quero trazer uma abordagem um pouco diferente hoje. Hoje eu quero trazer alguns insights que passam, na grande maioria das vezes, despercebidos pela maioria das pessoas que leem Pai Rico, Pai Pobre. Então, se você gostou do tema, se você quer entender o que eu tenho para lhe mostrar, fica até o fim do vídeo que eu vou te mostrar, vou te explicar, tintim por tintim. Bora lá! Fala investidor, fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica. Sejam muito bem-vindos, Paulo Brinati, criador do Saldo Zero. E se você ainda não for inscrito, te convido, se inscreva aqui no canal e ative o sino dos Balangandã pra não perder nenhum vídeo. Tem que ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo sobre dinheiro, investimentos, riqueza, prosperidade, assuntos correlacionados. Então, não se esqueça, já se inscreva. Aqui eu tenho dois recados bem rapidinhos. O primeiro, comunidade do Saldo Zero lá no Discord. Se você não estiver fazendo parte, vai lá agora e faça parte dessa comunidade, uma comunidade criada pra você, com salas abertas, pra você interagir com outros investidores, com salas de notícias e etc. Vai lá, tenho certeza que você vai gostar demais. Segundo recado, se você ainda não me segue, me siga também lá no Instagram, pra gente poder interagir de uma maneira mais fácil. É muito mais fácil nós interagirmos pelo Instagram do que por meio do YouTube. Beleza? E agora, comenta aqui abaixo se você já leu o livro do Pai Rico, Pai Pobre, qual foi o insight mais importante que você tirou desse livro. Beleza? Mas vamos lá. Primeiro insight, o medo financeiro. Quem é que nunca ouviu aquela famosa frase que é melhor um pássaro na mão do que dois voando? Não tô aqui pra rebater a frase, nem usaria a rebater, porque, obviamente, é melhor você ter um pássaro na mão do que dois voando. Mas o que essa frase que as pessoas não te dizem também é que não necessariamente os dois pássaros voarão. Tampouco, não necessariamente aquele um único pássaro que ficou também não morrerá. A crendice humana, ela nos ensina a não perdermos dinheiro, ela nos impõe um medo, mas ela não nos ensina a ganhá-lo. Também não nos alerta que optarmos por não perder o dinheiro também é um risco, porque aquele pássaro na mão pode morrer. Nesse sentido, no livro, o Pai Pobre, ele pregava o medo da perda. Ele pregava por você preferir não perder dinheiro, enquanto o Pai Rico, ele pregava a oportunidade da prosperidade. Tomar decisões baseadas na crença popular do pássaro na mão é o mesmo que você optar por se esconder a querer prosperar. Inclusive, vale ressaltar também que você optar por não correr risco, isso envolve uma escolha. Em outras palavras, optar cegamente por não correr riscos é também incorrer deles. Sem entrar no mérito, se é bom ou se não é bom, mas, por exemplo, imobilizar todo o seu capital em bens que a sociedade prega como seguro. Por exemplo, o imóvel, não estou dizendo se você tem ou não tem o que fazer, mas imobilizar todo o seu capital num tipo de bem como esse, acreditando que isso é uma decisão segura, que não há risco, também você estará incorrendo deles, porque e se o Brasil se tornar uma Venezuela? Você já viu como é que estão os imóveis lá na Venezuela? Toda escolha envolve risco. As decisões tomadas durante a vida, seja profissional, seja pessoal, foram apostas. Aposta naquele trabalho, aposta naquele relacionamento, aposta naquele bem, e supostamente algumas dessas decisões foram acertadas, outras nem tanto. E isso vale não somente para nós, mas também para os nossos filhos, o que nós estamos ensinando para eles. Quando nós tomamos a decisão por eles, quando nós colocamos limites, porque acreditamos que eles não possuem a capacidade de fazer tal atividade, será que nós estamos implantando a semente do medo ou a semente da prosperidade? No livro, enquanto o pai pobre estava ensinando o filho a não correr riscos, o pai rico estava ensinando ele a prosperar. O pai rico ensinava que aquele que não se expõe a nenhum grau de risco, também não vai se expor a nenhum grau de grandes benefícios. Obviamente, tudo dentro de um certo limite, até porque risco em excesso é irresponsabilidade. O segundo insight, as pessoas não estão treinadas para ver o ouro. Enquanto o pai pobre prezava por dizer que a vida é injusta, o pai rico prezava por dizer que na vida há oportunidade para todo mundo. Basta você enxergar aonde estão os ouros. Inclusive, essa é uma das maravilhas do sistema capitalista, um sistema onde qualquer zen ninguém, entre aspas, consegue sair do zero e criar riqueza. O pai rico afirmava, siga os problemas que você encontrará o dinheiro. Ele não estava falando para você colocar problemas, mas você encontrar, identificar os problemas da sociedade, pegar esses problemas, transformar em solução, criando o quê? Criando oportunidades. Quantas vezes alguém lança uma ideia e nós ficamos, por que eu nunca pensei nisso? Possivelmente porque você nunca parou para enxergar os problemas que estão ao seu entorno. Trouxe aqui alguns exemplos, até o fim da década de 90, o que era um problema para a maioria das pessoas, para conseguirem comprar livros mais baratos, Jeff Bezos viu como uma oportunidade e criou um site, um comércio eletrônico pequeno na época, que hoje é a gigante Amazon. Outro exemplo, a dificuldade com sistemas e aplicativos que facilitassem não somente o meio comercial, mas também o meio pessoal, fez com que Bill Gates transformasse a Microsoft no que ela é hoje. E quem lembra aqui das locadoras de filme? Quem não gostaria de assistir o filme na sua própria casa, sem ter que sair até uma locadora? Foi assim que surgiu a Netflix. Poderíamos citar outras inovações ainda, como WhatsApp, iFood, Uber e tantas outras soluções que estão vindo para resolver o problema da sociedade. As pessoas querem pagar por soluções que facilitem sua vida. Quais são os maiores problemas que você ou o seu entorno enfrenta hoje? Será que você consegue buscar ou identificar uma solução para isso? Então fique com isso na cabeça, o ouro está nos problemas e sua extração vem com a solução. Inclusive, esse canal tem muito ouro para ser extraído. Fica a dica, não deixe de se inscrever. Terceiro insight, não trabalhe por dinheiro. Talvez esse seja um dos insights mais polêmicos do livro. No início da história, o Robert pede para o Pai Rico para aprender sobre dinheiro, sobre riqueza. E nessa solicitação, o Pai Rico traz o Robert para trabalhar com ele na loja. Ele tinha uma loja, vendia produtos. Só que o que o Robert não esperava é que ele ficaria trabalhando por algumas semanas sem ganhar um único tostão. E ao questionar o Pai Rico, cara, eu estou aqui trabalhando há semanas e não ganhei nada e você não me ensinou nada. O que é que eu estou fazendo aqui? Foi o primeiro ensinamento do Pai Rico. Ele falou para o Robert o seguinte, pessoas de mentalidade pobre trabalham pelo dinheiro. Pessoas de mentalidade rica trabalham por conhecimento. O Robert, sem entender muito o que estava acontecendo, o Pai Rico explicou. As horas que o Robert passava na loja, ele estava ganhando muito conhecimento. Como? Por estar no meio onde o Pai Rico estava lidando com seus assessores, contadores, advogados e fazendo toda a gestão da empresa, o Robert estava absorvendo todo aquele conhecimento de gestão empresarial para ele. E isso, esse conhecimento, não tem preço. Não há investimento mais rico do que ganhar conhecimento para se criar o império. Quem é que não gostaria de passar algum tempo pegando, consumindo conhecimento das maiores mentalidades do mundo atualmente? Se você tivesse essa oportunidade de passar um tempo com uma pessoa de um baita calibre para aprender, para entender como funciona, para que depois você tivesse a oportunidade de criar o seu próprio império, você não gostaria? O problema é que nós estamos extremamente focados com o faz-me rir. A gente busca uma alocação não necessariamente pelo aprendizado, mas por aquela que nos paga melhor. E muito disso está ligado àquela busca de satisfazer os nossos sonhos de curto prazo. Acredita-se que ganha-se melhor, vive-se melhor. Pode ser que hoje sim, mas e amanhã? Eu não quero entrar na sua condição financeira, porque talvez você não goste do seu emprego, mas trabalhe por questão de sobrevivência. Mesmo assim ainda é possível. Talvez seja necessário um esforço ainda maior. Talvez acordar mais cedo, dormir mais tarde, trabalhar para você, ou para um terceiro em troca de conhecimento, para que esse conhecimento sirva de base para você prosperar no amanhã e acabar criando o seu império. Mas aí entra naquela questão, cansa, né? Bom, a opção está na sua mão. Então, resumindo esses três ensinamentos, detalhe, no livro tem muito mais. Não deixe de fazer algo por medo ou pela falsa sensação de segurança. Riscos sempre existirão, até mesmo na inércia. Busque encontrar o ouro nos problemas. Transforme-os em oportunidades por meio de soluções que vão ajudar a sociedade. E trabalhe por aprendizado, não por dinheiro. Se o seu cenário hoje não lhe permite, busque horários alternativos para resolver esse problema. Se você ainda não leu esse livro, fica a dica. Vou deixar o link de compra dele aqui na descrição. É um livro que não vai entrar no detalhe técnico de investimentos, mas vai te trazer uma bagagem enorme sobre dinheiro, sobre riqueza e sobre como pessoas de mentalidade rica conseguem prosperar. E caso você queira algo mais mão na massa, então eu indico, obviamente, o meu livro, Montando uma Carteira de Investimentos Inteligente, que além de toda essa parte de mentalidade, vai te ensinar a investir do zero rumo à liberdade financeira. Por fim, lhe desejo todo sucesso, que eu sei que você merece um futuro muito próspero para todos nós. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele seu like e compartilhar ele. Eu sou o Paulo Boniatti, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!